E tem até um comentário que eu queria fazer que isso, obviamente, não é do ponto de vista de alguém que já experimentou, mas é mais um vamos dizer assim, uma eu imaginando como que a coisa acontece porque assim, uma das atividades mais difíceis que eu já percebi na minha carreira toda, assim, de todas as equipes que eu participo, acho que nenhuma delas foi excepcional nesse ponto que eu vou falar agora que é fatiar entrega então, quando você chega pra uma equipe pra algumas pessoas que estão ali trabalhando fala assim, ó então, a gente tem essa entrega grandona aqui, vamos fatiar em pedaços pequenininhos, ficar bem duas semanas a gente vai construindo por cima da outra vai entregando, aprendendo e tal, até que a gente chega num ponto que a gente vai estar satisfeito na teoria, isso é muito bonito só que, como fatiar é um negócio muito difícil, então o que acaba acontecendo que eu percebo é ah, pra fazer essa entrega grandona, cara vamos fazendo aqui, vamos fazendo o primeiro sprint aí vaza pra segunda, aí vaza pra terceira, pra quarta quinta, a coisa vai tipo virando uma bola de neve, você não consegue ou demora muito tempo pra chegar lá na ponta porque você vai acumulando isso você aceita a ideia de não ter uma entrega, vamos dizer assim, pronta entre aspas pronta, pelo menos parte dela no final da sprint, então você se acostuma com a ideia de uma coisa vazar pra sprint, depois a outra agora, quando você fala de seis semanas fatiar já talvez não seja mais tão difícil, porque o tempo é maior mas ao mesmo tempo ele não é grande o suficiente a ponto de você relaxar como se fosse um ano então, eu acho que é interessante essa sacada de você criar um tempo maior ali, porque isso facilita justamente a parte de fatiar que normalmente, pelo menos na minha experiência é uma das partes mais difíceis ali quando a gente vai de fato escolher o que a gente vai fazer do produto e como que a gente vai de fato entregar aquilo Cara, esse ponto que você tocou é muito interessante porque é também uma das coisas que enfim uma das premissas ali eu acho na construção do que foi o shape-up então um grande entendimento que a gente teve aqui ao longo de muitos e muitos anos desenvolvendo o produto e cara, eu compartilho muito disso também da minha experiência você acho que acabou de trazer também um pouco aí do seu lado mas essa noção de que a gente é muito ruim em estimativa então assim o ser humano de maneira geral é muito ruim em estimativas e a gente quando está falando de desenvolvimento de software a gente é cara, terrível e grande parte do trabalho eu acho de gestão de produto ali enfim o trabalho dessa gestão de sprints tradicional como a gente conhece é é construído em cima de premissas de estimativas ali então aqui no shape-up a gente trabalha muito mais a gente tenta sempre puxar para o conceito de apetite então ao invés de a gente tentar estimar o quanto de tempo ou de esforço que uma tarefa vai demandar a gente muda um pouco a dinâmica e tenta pensar qual o apetite que a gente tem de investimento nessa tarefa ou nessa solução né e pode parecer uma bobeira assim mas quando você está falando de estimativa você está tentando responder a pergunta de quanto tempo você acha que isso vai demorar para ser feito enquanto quando a gente está falando de apetite a gente está respondendo a pergunta de quanto tempo a gente está disposto a gastar com essa iniciativa ou com essa solução então é um pouco a ideia de tentar deixar o tempo fixo e aqui quando eu estou falando tempo pode se traduzir na sua cabeça como custo daquilo então de alguma forma ou de outra é recurso então você tenta deixar o tempo fixo então cara você tem seis semanas para construir a gente tem esse problema qual o apetite de tempo que a gente tem para investir nesse problema então vamos tentar fazer o escopo encaixar nessas seis semanas aqui porque o meu apetite maior que seja vai ser no máximo seis semanas então grande parte desse processo de shaping que eu estava explicando ali que é tentar definir o escopo muito bem antes de você passar para o time é essa tentativa de tentar fazer encaixar é um problema uma demanda dos clientes algo nessa linha nesse apetite de por exemplo seis semanas ou até menos do que isso então uma analogia muito boa que o Ryan Singer que escreveu o livro do Shape Up inclusive quem tiver curiosidade sobre qualquer uma dessas coisas recomendo muito buscar o livro está aberto disponível na internet e é gratuito ainda só tem em inglês mas em breve traremos aí para o português do Brasil mas uma analogia que o Ryan Singer faz muito boa é que ele fala imagina que a gente está saindo para jantar quando a gente está falando com o escopo fixo e é muitas vezes isso que a gente faz no Scrum normalmente então você tem lá o escopo a pessoa pega e fatia esse escopo em várias tarefas para encaixar nas sprints então o escopo está fixo se a gente estiver falando isso aí para jantar nosso escopo pode ser vamos jantar um bife e quanto é que você vai pagar por isso no caso do jantar você vai pagar dinheiro mas no caso do desenvolvimento você vai pagar com o tempo o custo é whatever it takes custa o que custar então o que você vai fazer efetivamente é exatamente isso que você falou você vai quebrar esse escopo para caber em uma sprint se não couber essa sprint beleza você vai jogar na próxima e você vai concatenando várias sprints e no fim do dia você não tem muita noção do quanto aquilo está realmente te custando você pode acabar demorando duas sprints ou quatro porque você estimou mal o esforço daquelas tarefas e a gente sabe que quando você pensa numa coisa na sua cabeça na teoria é muito bonito mas quando você pega para fazer principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento de software cara acontecem N intercorrências N coisas inesperadas complexidades tem que fazer update ali de uma demo alguma coisa uma biblioteca enfim todo mundo sabe que quando você pega para fazer você descobre um monte de coisa e não é tão simples quanto foi mapeado enquanto que se a gente estiver falando do apetite então a gente tenta travar ali o nosso custo no caso o custo ali seria o tempo então ao invés da gente falar vamos sair para jantar e vamos comer um bife a gente fala vamos sair para jantar a gente tem 20 reais aqui com esse dinheiro a gente pode comer uma pizza um bife um peixe ou qualquer outra coisa sabe e esse trabalho é justamente o trabalho de tentar adaptar o escopo ao seu apetite então cara o seu problema é sair para jantar beleza você pode estar querendo bife por algum motivo mas talvez uma pizza hoje resolva isso cabe dentro do seu apetite enfim falei um pouquinho demais aqui mas acho que é uma premissa muito interessante assim da visão que levou a construção do framework que fez o shape up ser construído justamente por esse tipo de questionamento por esse tipo de premissa que eu acho que é uma alternativa revigorante o que a gente tem hoje no mercado não acho que é a resposta para todos os problemas também não estou pregando que é isso mas eu acho que tem muita coisa interessante que justamente você pode pegar e adaptar para a sua realidade é isso que é isso que é isso que é isso que é isso